Bom, tem gente convencido ou convencida com a resposta. A mim não convenceu porque não negou outros nomes, outras especulações. Uma delas o próprio Renato, que já faz muito tempo. E tem muita gente séria trabalhando com a informação de que o nome preferido é o Renato. E por que não negaram? Faz quanto tempo, Gris? Estão falando de Renato aí? Tem gente que saiu a notícia de que eu... Há três semanas, quatro, há um mês, né? Falando de Renato. E é curioso porque eu trouxe uma informação aqui, hoje é terça, ontem, de que colegas lá do Sul, falei com o Alex Bagé, Daniel Oliveira, falei com o Diogo Rossi, falei com o JB, falei com o Chico ontem. Eles vinham negando até anteontem a possibilidade do Renato se transferir para o Atlético. Ontem, um deles já me disse, Everton, eu já não te falo que o Renato vai permanecer aqui com tanta certeza e tal. Então, parece que há alguma coisa. Ontem eu perguntei a uma pessoa, até para twittar, esqueçam, Cuca, Galhardo, esqueçam o Guto Ferreira. Eu fui sabendo o Atlético com uma pessoa e essa pessoa me disse, Guto Ferreira, sem chance, Cuca? Não. Galhardo, loucura, caríssimo, duas vezes mais que custou o São Paulo ali. Aí, Renato, porra, Everton, você vai ficar perguntando por eliminação daqui a pouco, você vai descobrir quem é. Não vou falar. Mas em momento algum, e outra, eu já tinha perguntado sobre o Renato outras vezes, nunca disse para mim, não, não existe nenhuma possibilidade. Mas também nunca negaram, através de uma nota, não negaram também. E o Renato, não, não, não queremos o Renato. Aí, eu te pergunto, essa nota foi para justificar que o Atlético está de olho em treinadores com mais expressão e automaticamente negam o nome, o Guto é um bom treinador, mas não está no primeiro escalão do futebol brasileiro. Poderia ser por isso, senhor? Ô Everton, essa nota te dá mil e uma interpretações e do jeito que você quiser absorver, você pode absorver. Por isso, eu acho que ela não deveria ter acontecido. Exatamente. Aí, nós vamos analisar aqui as consequências e tentar adivinhar as consequências da nota, mas que a causa, na minha opinião também, completamente equivocada. Posso opinar, já que eles opinaram em cima de uma matéria de um colega. Eles deram a posição oficial do clube. E aí não vai corporativismo, gente. Não é porque eu acho, eu gosto, e gosto mesmo do trabalho do Fred, acho ele espetacular lá no GR, muito competente. Mas, se for assim, nós vamos ter... Falar da Globo aqui não, o Diogo. Não, falei GE só. Falei da Globo, quem falou da Globo é você. GE, que era a marca de eletrodoméstico? Pode ser, ué, quem sabe. Você que está falando aí o nome da Globo. Inclusive pedindo voto para a Carol. Ô Everton, vamos ter nota para o Cuca, que também estava empregado, agora não mais, mas na época que foi especulado. Renato Gaúcho, que continua empregado e está numa véspera... Estamos aí às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil, primeira partida nesse domingo. Vai ter nota para o Leonardo Jardim? Enfim, todos os nomes que foram especulados vão ter essa nota? Eu acho que foi equivocado, acho que não precisava, não era necessário. Cada um trabalha com as suas fontes, cada um trabalha do seu jeito. Hoje mesmo, hoje, sem a emissão da nota, sem emitir essa nota, o Rodrigo Caetano poderia explicar. Olha, gente, como explicou, estamos trabalhando e no tempo que nós acharmos necessário, depois de uma conversa, com muita calma, anunciaremos os nomes. Por enquanto, todos esses nomes que estão aí, e aí dava uma generalizada, são especulações. Ô Gris, o que você achou especificamente dessa resposta do Rodrigo Caetano sobre a questão da nota e do nome do Guto Ferreira? Eu acho que ele não convence tanto, né Everton? Justamente pelo fato de terem tido vários outros nomes aí que foram comentados como possibilidades, e o Atlético não ter negado todos eles, e nem acho que tem, né? Acho que não deveria ter negado o Guto e não deve ficar negando especulações. Mas, enfim, Everton, pela resposta que o Rodrigo deu, por tudo que tem acontecido, me parece muito claro, nesse momento, que o Renato Gaúcho é o nome preferido do Atlético. Se vai ser ele ou não, acho que depende de uma série de fatores, inclusive da questão do Renato com o Grêmio. Mas a sensação que a gente tem por tudo, né? Pela forma como falou o Rodrigo Caetano hoje, por ser um nome que está sendo tratado já há muito tempo, e sem ninguém do Atlético negar com veemência nem para todos, como foi na nota, nem em off, como tem sido para alguns, me parece muito claro, nesse momento, que o Renato é o nome mesmo escolhido ali pelo Atlético, ou um dos nomes que está sendo bem avaliado pelo Atlético nesse momento. Gostaria de ouvi-lo, Mamite? Ô Everton, assim, se for emitir um comunicado a cada nome que surgir, vai ser complicado, e, assim, como você próprio tentou obter mais informações, né? Se a cada nome que surgir for prontamente desmentido, né? Vamos colocar a palavra dessa forma, a gente vai riscando a lista por eliminação, né? Alguns nomes que são ditos, deixa no ar a possibilidade, né? O caso é o... um dos casos é o próprio Renato. Eu não sei se é tão necessário assim. Eu acredito que o nome é ventilado pela imprensa, né? A gente respeita o trabalho também, conheço o Fred, sei da competência dele, sei da idoneidade dele. Estivemos ali na cobertura do Atlético por muitos anos no CT e sei como é o modo como trabalho e não iria simplesmente jogar ao vento um nome, né? Conversou com alguém, deve ser alguém que repassa a informação e ele acredita. Essa pessoa já pode ter dado a ele informações que realmente se confirmaram e o jornalismo trabalha dessa forma, né? Não acredito que tenha feito por má fé ou algo do gênero. E também é, eu acho que outro ponto importante, pelo menos para mim, de salientar, não é porque o nome foi ventilado, é que isso demonstra que há... Como você falou, o Guto não é um técnico da primeira prateleira e aí vai da avaliação de cada um. Mas o nome dele ser ventilado não quer dizer que, ah, existe pouca pretensão, ah, é um técnico que estão... aquela famosa frase, nossa, mas estão pensando pequeno. Eu acho que não é assim que funciona. Se o nome é ventilado, enfim, as pessoas lá dentro têm um gosto, né? E nem sempre, ao mesmo tempo, quem vier, quem suceder o Sampaoli, pode ter gente que vai achar que está pensando pequeno. Isso é uma opinião muito subjetiva, né? Enfim, eu acho que cada um trabalha de uma forma, né? Eu não sei se era necessário, não. Eu acho que poderia deixar... o assunto talvez ia morrer por ele mesmo. Claro. Caso não exista o interesse, né? Realmente. Ia morrer. Como N jogadores são especulados, né? Especialmente quando a janela de transferência está aberta, e também não são desmentidos, né? Enfim. Bom, teve um trechinho da entrevista ali do Caetano hoje que me chamou a atenção. Falei com o Grisse. O Grisse é meio cético com qualquer coisa, né? Com qualquer coisa. Se você estiver numa rodovia com o Grisse, aí está lá. Graal a 5 quilômetros. Aí você já está a 5 quilômetros, Grisse. Dá para esperar. É, mas talvez pode ter um zero na frente ali que alguém apagou, né? Pode ser 50. O cara não acredita em nada. Mas tem que ser assim. Mas um negócio que me chamou a atenção ali na coletiva do Rodrigo Caetano hoje. Não sei nem se... a gente já pode até falar disso aqui agora. Quando ele falou sobre o perfil do novo treinador, ele citou alguém que valorize muito a base. Sim, ele disse. Ou seja, automaticamente pode haver uma ruptura. Ontem o Grisse e o Gomid falaram sobre isso, sobre o jeito de jogar do atlético, né? Você poderia trazer um treinador que tem o jeito de jogar muito semelhante ao do São Paulo. Aí você daria a sequência. Mas aí você tem que trazer um treinador que tenha essas características e que também seja um cara muito ligado à base. Aí já fica mais difícil para você traçar esse perfil. Agora, o Renato tem... Primeiro, não foi negado o nome dele. Segundo, é um cara que revela muitos jogadores. O PP foi vendido semana passada por equivalente a 90 milhões de reais. Confere? Ou mais de 90? Eu não lembro. O euro está quanto hoje, o Grisse? 832 reais. Então fazendo essa... Isso é Bitcoin, né? Aliás, quem investe em Bitcoin hoje está com o Bitcoin na mão. Então é o seguinte, mais de... Quanto que dá? 15 milhões? 15 vezes 6 dá 90. 10 menos, 90 pau. 90 milhões, gente. Pagava quase a metade aí do que os meninos meteram no Atlético aí com os Guimarães lá, meus primos. Mas isso vem de uma sequência, né? E olha que você pegou um recorte, mas aí você pode colocar Cebolinha, que foi vendido lá também. Arthur. O próprio Pedro Rocha. O Pedro Rocha... Pedro Rocha, mas... Não, quando conquista a Copa do Brasil em 2016, o Renato é o técnico e ele joga contra o Atlético aqui. Ah, já é verdade, já é. Entendeu? O Pedro Rocha, o Wallace, no meio campo... Muito jogador, cara. No ano de conta eles venderam um porão. Pois é. Então isso indica alguma coisa nesse sentido. Dois detalhes, assim, três detalhes só a respeito dessa questão, tanto da coletiva ainda e da nota também de ontem e tudo mais. A primeira é... Falar que vai contratar treinador que apostar na base é um dos maiores clichês, do maior clichê do mundo, que é a coletiva. Por que é que você não acredita? De dirigente. É, Everton, todos. Procura um time que falou, contratou um treinador e falou assim, não, nós não querendo alguém que trabalha com base. Base a gente não quer, mas é porque a única coisa que tem pra falar, Everton, a única coisa que tem pra falar é falar de modelo de jogo. Não fala, nunca fala. Como o Sampaoli não falou. Não, falou. Falou não, falou não. Se perguntar, vai falar assim, não, porque o Sampaoli vai valorizar os meninos da base e tudo mais. Não, não falou não. Procura aí que você vai achar. Falou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, assim, dizer que deixou na entrelinha que pode ser o Renato, mas que tem centenas de técnicos que trabalham bem a base. Não, não diga que deixou na entrelinha, eu que li dessa maneira. É, não, é porque você sabe que o Renato é um nome provável. É lógico, é lógico. Se exige onde a fumaça for, como diria o filósofo Schopenhauer. Então é o seguinte, se os caras não negam, bicho, e daqui a pouco fala de um treinador que valoriza muito a base, quem no Brasil hoje valoriza mais que o Renato Gaúcho a base? O Cuca valorizou mais na última temporada. Que rendeu, que vem rendendo ao Grêmio, não tem ninguém. E de venda depende de uma série de fatores. Pra mim existe uma diferença entre o clube praticamente impor de que a base precisa ser valorizada porque o fluxo de caixa da instituição depende da venda de jogadores da base do que ser um técnico que aposta na base. Pra mim são coisas bem distintas. Eu não acho que o Renato Gaúcho é um técnico que aposta na base. O Grêmio é um time, é um clube que tem hoje institucionalmente uma cultura de utilizar o Grêmio. O próximo técnico que chegar ao Grêmio vai ser, entre aspas, obrigado a fazer a mesma coisa. Então, e por que isso não pode estar sendo instalado no Atlético agora? Uma das grandes... Eu não estou falando que no Atlético não vai. Eu estou falando que o Renato Gaúcho no Grêmio, uma das críticas que ele já recebeu em muitos momentos foi de... Lá eles usam o termo dos bruxos, né? De usar a bruxaria dos jogadores que ele indica, os jogadores mais experientes e tal. E preteria os jogadores da base. Só que os do Grêmio, o Everton, eram jogadores acima da média, né? É, Everton é acima da média, Cebolinha... Mas acima da média, mas eles começaram e não eram gols, Gomirio. Eles foram se transformando ao longo do tempo. Eles encaixaram num time experiente e o futebol dos caras foi brotando, foi brotando. Mas eu não vejo ele com o perfil de assim, ah, o Renato gosta da base, ele aposta na base. Mas ele sabe o caminho, hein? Pra mim é muito mais institucional do que o gosto do treinador. Mas aí se você tem uma assistência, se você institucionaliza isso no Atlético e vai contratar o Sampaoli, por exemplo... O Santos é institucionalizado. Aproveita os garotos da base. O Sampaoli fez muito isso lá? Não, não. O Cuca já fez, por necessidade. Mas nós criticamos isso aqui. Sim, sim. Que o novo presidente assumiu falando de valorização da base e nós falamos aqui várias vezes que ele adotar o discurso, ao mesmo tempo falar de renovação de contrato com o Sampaoli, que era o objetivo, era um contrassenso. Olha aqui.